Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre os eventos que ocorrem durante a segunda semana de desenvolvimento embrionário. Antes de falar desses eventos, eu gostaria de posicionar a vocês em relação ao ciclo feminino. A menina, no ciclo médio de 28 dias, ela menstruou no dia 1º, ovocitou no 14º dia e a parte final do ciclo, as duas semanas que são constantes, independente da duração do ciclo, ela vai ter a fase secretória. Nessa fase secretória, o útero vai estar pronto para receber um embrião fecundado ou, se não ocorrer isso, o útero vai se descamar no final do ciclo. A segunda semana, então, é a última semana desse ciclo. Na maioria dos casos, a menina não sabe que está grávida, mas acontece uma série de eventos extremamente importantes no interior do seu útero. Então, tenho aqui os eventos principais que ocorrem nessa semana. A semana começa com a anidação ou implantação. Nesse processo, o trofoblasto, a parte externa da blástula, do blastocisto, vai se diferenciar em dois tecidos, o cincisotrofoblasto e o citotrofoblasto. Além disso, a parte interna do útero, do endométrio uterino, vai se diferenciar num tecido chamado decidua, que é um tecido que vai receber e cuidar melhor do embrião que está adentrando no interior do útero. Esse processo de implantação ou unidação, ele vai perdurar durante toda a segunda semana. Vai terminar aproximadamente aí no décimo terceiro dia. Durante o processo de implantação, também ocorre a fase que a gente chama de amniogênese, amniogênese, a formação do âmino, o primeiro anexo embrionário. Esse processo na espécie humana é chamado de esquizâmino. Ele ocorre através do surgimento de uma cavidade entre o embrioblasto e o trofoblasto, que, se lembre, depois vai ser substituído pelo cincício e pelo citotrofoblasto. Essa cavidade, então, vai ser coberta por células que estão vindo da região do antigo embrioblasto, agora chamado disco bilaminar, porque é formado agora por dois tecidos. Um tecido inferior, hipoblasto, e um tecido superior, o epiblasto. São as células do epiblasto que vão formar a cavidade do âmino, terminando a formação dessa estrutura. Durante esse período também, aqui o âmino se formou a partir do sétimo dia. Em torno do décimo primeiro dia na espécie humana, começa a se formar uma nova cavidade. Essa cavidade inferior vai substituir a cavidade já presente ali, que é a blastocélia. Para a sua formação, essa cavidade chamada sacovitelino primário, ou primitivo, vai ocorrer uma proliferação das células do hipoblasto, que vão migrar cobrindo toda a cavidade antes presente ali, formando, então, esse sacovitelino. Esse sacovitelino tem um detalhe interessante. Ele não consegue acompanhar o crescimento do embrião. Por isso, depois vai ocorrer uma nova proliferação das células do hipoblasto, formando o sacovitelino definitivo, ou secundário. O sacovitelino inicial, primitivo, ou primário, ele vai desaparecer, sendo empurrado para fora, formando o que a gente chama cisto exocelômico. Por último, nessa segunda semana, a gente tem que lembrar que se forma um tecido externo, chamado mesoderma ex-embrionário. Na realidade, esse mesoderma ex-embrionário, inclusive, se forma aqui, entre a transformação do sacovitelino primitivo em sacovitelino definitivo. O mesoderma ex-embrionário é formado por células que vão vir da parte externa do embrião, do cito trofoblasto, ou, talvez, a gente não tem certeza ainda, por células vindas do hipoblasto. Nesse tecido, formam-se cavidades, o chamado celoma ex-embrionário. Essas cavidades, no final da segunda semana, vão ter coalecido, formando um espaço que vai dividir o mesoderma em duas partes. O mesoderma ex-embrionário, folheto externo, perto do cito trofoblasto, e o mesoderma interno, chamado mesoderma ex-embrionário, folheto interno. Esses dois mesodermas vão ser separados por essa cavidade que coaleceu, o chamado celoma ex-embrionário. Essa cavidade não vai estar presente apenas numa região, chamado pedículo embrionário, pedículo mesodérmico, ou pedículo de implantação. Essa região vai, no futuro, contribuir para a formação do cordão umbilical. Bem, terminamos então os eventos da segunda semana. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima!